Vamos acionar o Divino Rufino aqui, o Divino está em Trindade, onde a mãe da Aisla, aquele bebezinho que morreu após tomar uma injeção lá na UPA do Setor Cristina, ela foi ouvida, ela prestou depoimento na polícia, a avó paterna também prestou depoimento, já se sabe o teor desse depoimento aí, Divino? Olá, Luares, neste momento estão aqui no cartório de Trindade os pais da Aisla Helena, a Andréia e o Marcos e também os avós, a Cléudia e o Felipe, eles vieram solicitar o atestado de óbito da bebezinha, que faria ontem seis meses de vida. Hoje pela manhã, prestaram depoimento à delegada Cássia Borges, que é quem está cuidando do caso, prestaram depoimento à Andréia, que é a mãe, e também à Cléudia, que é a avó paterna. Vamos conversar então com a Cléudia para saber como foi esse depoimento. Cléudia, tudo muito recente, a dor ainda é muito grande e você se viu ali naquela situação conversando com a delegada, tendo que narrar os fatos, você que acompanhou a ida da Andréia e da Aisla Helena até a UPA do setor Cristina no domingo. Foi a segunda vez que vocês levaram ela até a UPA, na terceira vez foi na segunda, foi quando ela veio a falecer. O que a delegada perguntou para vocês, Cléudia, como é que foi o depoimento? Perguntou como foi o atendimento no UPA e a gente contou os detalhes, como foi, que o médico disse, passou medicação, a injeção de dipirona, onde foi tudo. E ela piorou depois disso tudo e, infelizmente, não está mais aqui. Cléudia, como é que você avalia o atendimento naquele domingo em que você acompanhou a Andréia até a UPA? Como é que foi o atendimento por parte dos médicos, dos enfermeiros? Até o momento eu cheguei lá e eles se mostraram muito preocupados com o que estava vendo, aquela ferida e ficaram muito agitados. E eu fiquei preocupada com a reação deles e eu corri lá dentro para acompanhar a minha nora, mas o médico falou que não era nada grave, que a gente podia ir embora para casa e eu acreditei, ele é médico, eu não sei, mas ele sabe mais que eu, eu acreditei nele, mas não era verdade, tinha algo grave com ela, mas eles não quiseram falar. E ele espremeu a feridinha dela, mandou ir embora para casa e não era nada grave. E depois disso ela piorou. Cléudia, como é que vocês ficaram, depois que surgiram aí notícias, né, de dois outros casos, duas outras mortes suspeitas na UPA do setor Cristina, um outro bebezinho e também um adolescente? Eu estou revoltada, revoltada com tudo isso. Está sendo um descaso naquele UPA, eles não estão dando valor à vida, tudo que chega lá é só de pirona e manda para casa e não estão nem indo para a vida, eles não se importam com nada, eles não estão dando importância. É só de pirona e vai embora para casa e pronto, não faz um exame sequer. Eu pedi um exame para minha filhinha, nada, só está de pirona nela e manda embora. Nem sabia o que ela tinha, um exame de sangue, de urina, nada. Nada, nada, nada. É revoltante isso, revoltante. Você vai num lugar para salvar uma vida e sai de lá que é uma morta. E o tanto que vocês pelejaram, vocês foram três vezes até a UPA buscando atendimento. Infelizmente, a Isla Helena veio a falecer na segunda-feira, como a gente noticiou. E a delegada Cássia Borges, Roluares, está cuidando do caso, como eu disse. Ouviu hoje pela manhã a Cléudia, que está muito emocionada. A gente também fica nessa situação. A gente que está acompanhando de perto o sofrimento da família. A delegada ouviu também a Andréia. E ela vai ouvir, Roluares, nos próximos dias, os três médicos que atenderam a Isla. Porque ela foi três vezes até a UPA e foram três médicos diferentes. Eles vão ouvir também enfermeiros, outros profissionais que tiveram contato direto com ela. E a delegada vai ouvir um médico perito para tentar entender se o procedimento que foi feito ali na unidade foi o procedimento correto. E a delegada espera a conclusão do laudo cadavérico para concluir o inquérito. A previsão é que esse laudo fique pronto em 15 dias. Roluares. Obrigado, Divino. É a investigação da polícia, ou seja, além desse caso, tem o caso da outra menina e também de um adolescente que estão em investigação envolvendo o atendimento na UPA de Trindade. É a investigação da polícia, ou seja, além desse caso, tem o caso da outra menina e o caso da outra menina e o caso da outra menina. É a investigação da polícia, ou seja, além desse caso, tem o caso da outra menina e o caso da outra menina e o caso da outra menina e o caso da outra menina.